Fala aí, Jovem Gapãe, eu tô se tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva, Paula Marim, Felps Gostoso, Felps Gostoso, Felps Gostoso, mano, pelo amor de Deus, a passadinha, jogador Se liga só, família, seja bem-vindo pra mais um vídeo, se você é novo no canal, já se inscreva aqui no canal, porque é totalmente grato, você não paga nada pra se divertir, então já se inscreva, vamos buscar a meta de 2 milhões de inscritos, tem nosso canal secundário aqui na descrição também, e se liga só, antes de eu explicar esse vídeo, quero apresentar a vocês melhor aqui o canal dela, fala seu canal pra aí Fala Marim no meu canal, tá aqui na descrição, Felps Space Funk, Felps Space Funk, e o meu é Tali Fisté, se liga só, se você se inscrever muito, e for lá pedir parte 2, a gente vai fazer um parte 2, a gente pode apelar, né, mano? Você tem ideia de que a gente fala, apelão? Apelam muito apelão? Tem coragem de beijo? Tem, né? Tem coragem de beijo? Ai, me tem coragem! Então se vocês apelarem muito, mas a gente vai travar a internet, se a gente der beijo Nossa, Deus! Mas nem triplo então? Triplo, triplo, mas trava a internet, eu daria um beijo triplo se vocês correr lá e se inscrever e falar, faz o beijo triplo com o Marlon Vai lá, gente Então corre, se inscreva aqui, agora, se inscreva muito, vai lá, manda print pra mim no Instagram, porque se eu ver que você está indo, eu vou dar o beijo triplo pra infernizar, mas ela vai ver que é trollar de foda-se Vou dar o beijo triplo Se liga só, família, antes de começar esse vídeo, eu vou explicar melhor pra vocês, nossas redes sociais, arroba canalha casal Tá na descrição também, já segue muito, dá o Instagram delas também, mas ó, o foco mesmo pra vocês aqui, além do Instagram, é o canal, então se inscreva muito Família, se liga só, eu vou explicar esse vídeo pra vocês, mano, o que que acontece? A Mayla saiu, meteu o pé, ela foi fazer uns tratamentos de não sei o que lá, de peça, não sei se foi unha, enfim Como que chama aquela mulher, o Gley? Você que faz a unha da mãe, eu esqueci Ele tá bêbado, ele nem vai saber falar o nome da mulher Mas enfim, eu pedi pra ela marcar junto com a Mayla pra fazer uns tratamentos Só que o que a Mayla não sabe, a gente tem que até agilizar, que ela não sabe, é que não vai ter nada A mulher vai cancelar, então a Mayla vai bater e vai voltar daqui a pouco Então a hora que a Mayla voltar, a gente já tá dentro da piscina brincando de guerrinha, dando uns amassos estranhos E vamos ver qual vai ser a reação dela Eu tô muito nervoso, eu tô com um puta de um cagasse Eu tô com medo Você já... Você já... Você já lembra? Pra quem não lembra... Pra quem não lembra, ela participou de um vídeo, dá uma olhada num trechinho aí Esse vídeo vai ser um dos mais top que a gente já produziu no canal Mano, esse vídeo tá pesado, então já mete o dedo no like Vamos ver qual vai ser a reação da Mayla, eu não posso enrolar nessa ainda Eu queria falar muito, muito mais, mas não vou poder demorar Porque daqui a pouco, eu tenho uns 10 minutos, acho que a Mayla já voltou E eu quero que ela pegue a gente dentro da piscina Bora pro vídeo? Bora Então, antes de começar o vídeo, eu vou dar um tempo pra vocês se inscreverem no canal deles Vai, tamo junto Pra quem sabe Tio, joio, joio Um fly Tio, joio, joio Um fly F萌 Uma hora depois... ... 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 Para, Mayla! Para, Mayla! Você não ia fazer uma agulha! Para! Segura ela aí! Para, Mayla! Segura ela! Segura ela! É sério? Vocês querem eu sair de casa com você com o pai dela de casa? Para! É sério isso? Para, mano! É sério isso? Para, pode vir em casa! Pode vir? Foi isso que você falou pra mim lá, né? Foi prazer com o profundo pra você sair de casa! Não sabe isso! Ei, Mayla! Qual que é o seu problema? Ai, sua unha! Calma! A gente só tava brincando. A gente só tava brincando, Sol! A gente tava brincando, Sol! A gente tava brincando, Sol! É só a guerrinha, Sol! Para! Para, Mayla! Para, para, Mayla! É só a guerrinha, Sol! Para, Mayla! É, corre de mim mesmo! Vem, gente! Para, Mayla! Para, Mayla! A gente é amiga, Sol! Boa, a gente tava sem marcar! Para, meus amigos! A gente só tava brincando! O que você achou? Mira, meus amigos ают a praga da menina Para, deixa a menina Vai falar que é a menina A gente não tá brincando só É sério? Quer ir Ela tá brincando Ela é muito louca Eu só tava brincando amor Você ia ser louca Eu chamei mais fora A gente tava brincando Ele chamou a gente pra vir aqui Você traz essas duas na minha casa? Tarece aí, meus menina! E por mim trazer quatro, só dois e duas, só. Meu Deus! E por mim trazer quatro, só dois e duas, só dois e duas. Para, mãe! Vem, trocou! Vem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E por mim trazer quatro, só dois e duas, só dois e duas. A gente já tava nadando. Não faz nada aqui! Para, mãe! Eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou nadar. Cara, eles são meus amigos! Você quebrou seu sapato! Você foi fazer maquiagem, eu queria nadar com meus amigos! Para! 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 Calma, a gente já tava brincando! A gente já tava brincando aí! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vai! Vem, vem! Vem, vamos embora, vem! Vem! Vamos embora! Vamos embora! Vem, deITzięcio! Vem, deIT TIME! Oi, Will. Peraí, peraí, por favor, por favor, Marlo, por favor. Eu não sei, esse é o primeiro vídeo, será da casa, hein? Tá fumando? Mas tá trulando, cara, é meu energético, é trulagem. Não, Marlo, tem maldade, velho, estragar o energético, viado. Calma, é trauma. Calma, é trulagem. Sai de parte de mim que eu vou te jogar aqui dentro com o celular e tudo. Marlo, não vai, você não tem coragem, pagou caro. Calinho forte, vai, por favor. Vai, vai, vem. A gente tá aqui pra se divertir, pra quem quer fazer trulagem. É, seu vídeo tá aqui no cabelo aí, ó. Mano, um dos primeiros vídeos da nova casa. Não é possível, velho. Melhor dia, melhor dia eu vou fazer trulagem. Melhor dia eu vou fazer trulagem. Melhor dia, melhor dia, melhor dia, melhor dia. Melhor dia, melhor dia, melhor dia. Eu tô te avisando. Trulagem, trulagem. Trulagem, mano. Nossa, calma. Essa não foi nem o Marlo que arrumou. Olha isso aqui, mostra as costas. Unha da Mayla. Sério? Não conseguiu me pegar, gente. Brincadeira, mano. Olha aí. Porra, vira aqui, não conseguiu me pegar. Não conseguiu me pegar. Porra, mano. Gente. Pra que ficar bra... Olha isso, você acabou com sua roupa, seu sapato, seu relógio. O relógio quebrou. Não ficou na máscara. Sai daqui. Pra que essa maldade no coração, mano? Trolagem é trollagem. Você tem que aceitar os bagulhos. Você tem que aceitar os bagulhos, né não, amor? Não, ó. O que que tem os meninos subindo as minhas costas que fazem ganhinha? Família, continua no canal secundário. Corre lá. Assista esse vídeo que vai estar da hora. Eu vou suprinar a Mayla pra caralho. Tá mesmo? Dá pra ver? Muito. Dá pra ver? O bagulho tá louco. Aí os outros falam assim, a Mayla não bate de verdade. Nossa, a Mayla não tem senso. Essa Mayla não tem senso. Mostra, mostra. Olha isso aqui.